O Palmeiras, no primeiro tempo, deveria ter feito o resultado. O Palmeiras dominou amplamente no primeiro tempo, estava bem no jogo, foi até uma surpresa, porque afinal não é o time que joga normalmente. Teve aquela bola do Lucas Barrios na trave, teve uma sequência, duas ou três vezes o Palmeiras fez isso, batendo, batendo, a bola batia no beck e tal, olha o Marcos pescando. E por aí a gente imaginava o Palmeiras, no segundo tempo, conseguindo o resultado que o classificasse. Acabou perdendo as oportunidades que criaram várias oportunidades, ou seja, o trabalho que podia ser feito foi feito. A partir daí, faltaram os jogadores de mais qualidade para tentar fazer o gol e resolver a parada. O Grêmio aproveitou, foi pragmático e se classificou. Mas o Palmeiras correu esse risco, quando ele colocou só três titulares, entendo até que foi um certo alívio para o Cuca, eu estou pensando pela cabeça dele, o Palmeiras está fora dessa parada e se dedicar diretamente no Campeonato Brasileiro, que virou uma obsessão para o time do Palmeiras, a conquista do Campeonato.